Música Olá, bom dia, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 8 de agosto. O Brasil comanda o maior evento esportivo do mundo e os Jogos Olímpicos começaram muito bem na avaliação do governo. Vamos saber os detalhes com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, essa avaliação positiva foi feita pelos Ministérios da Defesa, da Justiça e da Cidadania e também pelo Gabinete de Segurança Institucional do governo. Os ministros Alexandre de Moraes, Raul Jungmann e Sérgio Etigoen, eles lembraram que nenhum incidente grave foi registrado depois de se reunirem no sábado para avaliar as atividades do dia de abertura da Olimpíada. Segundo eles afirmaram, a integração das forças das áreas da defesa, da área da inteligência e também da segurança pública com as forças do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura é fundamental para que os resultados sigam sendo positivos. E bom, Renata, só lembrando, são mais de 23 mil homens e mulheres das três forças armadas que apoiam o esquema de segurança pública no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Mas além disso, eles também competem e representam o Brasil nos Jogos. São 145 atletas militares que competem em diversas modalidades e um deles já conquistou uma medalha. 30% dos atletas que representam o Brasil nas Olimpíadas são militares. Eles fazem parte do programa de alto rendimento das forças armadas. O número é quase três vezes maior que o enviado a Londres nas Olimpíadas de 2012. A nossa expectativa é de chegar ao dobro das medalhas de Londres, chegarmos a 10 medalhas. Já temos a primeira do sargento Felipe Ruh. Os atletas militares ingressam nas forças armadas por meio de editais públicos. Os critérios de seleção levam em conta o desempenho anterior na carreira. E além de receberem o salário da função, eles são acompanhados por nutricionistas, técnicos e fisioterapeutas. E segundo o ministro da Defesa, os investimentos no desenvolvimento dos atletas devem continuar depois das Olimpíadas. Nós já estamos olhando oito anos, ou seja, duas Olimpíadas à frente. E para que esse rendimento dos atletas, regressos do programa, possam continuar contribuindo para o desporto e para o desempenho do Brasil, é fundamental que esse programa continue. Fora das arenas, os militares auxiliam na segurança dos Jogos Olímpicos e vão auxiliar nas Paralimpíadas. Ao todo, 23 mil integrantes das forças armadas estão nas ruas do Rio de Janeiro. O nosso esquema de segurança dos dignatários, da abertura, dos jogos, se me permitem, com aqui e ali, algum probleminha que você tem, dada a complexidade, mas eu diria que funcionou muitíssimo bem. E esse resultado do paulista Filipe Vu no tiro esportivo, logo no primeiro dia de competições, foi comemorado por todo o país pelas redes sociais. O presidente em exercício, Michel Temer, também parabenizou o atleta pelo resultado e pela conquista da primeira medalha brasileira na Rio 2016. Também pelas redes sociais, Michel Temer lamentou a morte, o falecimento do cirurgião plástico Ivo Pitangui, que morreu neste sábado depois de sofrer uma parada cardíaca. Para Michel Temer, o Brasil perde um de seus mais renomados cientistas e intelectuais. Segundo o presidente em exercício, Ivo Pitangui dedicou a vida para ajudar as pessoas a viverem melhor e é também autor de um importante trabalho social que privilegia o atendimento dos mais necessitados. Renata, voltamos com você. Foi concluída a transferência dos presos identificados como mandantes dos ataques no Rio Grande do Norte. Vamos ao Ministério da Justiça com Paola De Horte, que traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Paola, bom dia para você. Bom dia para você, Renata, bom dia a todos. O Departamento Penitenciário Nacional, aqui do Ministério da Justiça, fez a transferência, neste fim de semana, de 21 detentos que eram considerados os mandantes dos ataques que aconteciam há duas semanas na Grande Natal. Oito deles vão ser transferidos para Campo Grande, oito foram para Porto Velho e cinco para Catanduvas. Essa transferência foi feita a pedido do governo do estado do Rio Grande do Norte e terminou ontem. Renata, o Ministério da Justiça emitiu uma nota reiterando o compromisso com a garantia da Constituição Federal e o respeito à liberdade de expressão, independentemente do conteúdo. O Ministério da Justiça lembra que o regulamento das Olimpíadas proíbe a entrada de faixas e cartazes nas competições e também as manifestações que possam atrapalhar o desempenho dos atletas. O Ministério da Justiça também emitiu uma outra nota em que menciona que a segurança das Olimpíadas continua a mesma, o esquema de segurança continua o mesmo e que todos os espectadores devem passar pelos aparelhos de raio-x e também todos terão as suas bolsas e suas mochilas inspecionadas manualmente. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações aí ao vivo, direto do Ministério da Justiça. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.